Música Pessoal, aqui é o nosso Música Pessoal, 10 dias da nossa fantástica madeira A viagem está a começar E neste momento são 7 da manhã Está aqui o Manchente Como é que é Manchente? Muito bem É madame isso E o Carlos, o cabelo Cabelo Bem malucos, agora nós estamos aqui a pitar um pequeno almoço Eu estou a beber uma meia de leite e a comer aqui uma sandorcha Que tem tipo frango, ciambre e queijo Que é tipo queijo de mazarela, muito bom Ao longo destes dias agora vai sair de vídeos no canal De daily vlogs aqui da Madeira Para que estejam atentos, todos os dias vai sair um daily vlog com vídeo extra Espero que vocês gostem pessoal Eu vou dar-me ao máximo para fazer destes vlogs Um espetáculo E agora já sabem, é apanhar o avião e ir para a Madeira Let's go Tchau 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 Já estamos na Madeira Olha quem está aqui Também pintou o cabelo Olha só o cabelo e olhem quem está ali A melhor estátua de sempre do Ronaldo Tchau 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 Estou aqui Ele é o mesmo Muito bonito Infelizmente não tem banheiro mas tem um chuveiro enorme Como vocês podem ver Só o espaço daqui Tem muito espelho que é fixe Está numa seira para arranjar o cabelo Vamos lá ver se dá. A cama também está com um design muito fixe, os leds nas cortinas são demais. Também é muito better logo, não é? E esta é a vista que nós temos, o que também é topsão, vista para a Bahia, toda a ilha ali, muito fixe. Malta, estamos aqui num restaurante chamado Lagarde, e a Jane me aconselhou uma brisa maçá, eu vou experimentar a brisa maçá pela primeira vez. Deve ser bom, porque eu gosto de maçá para isso, acho que vou gostar, faço certeza que vou gostar. É bom, é boeta doce. É muito bom mesmo, é boeta doce mesmo. Se você tem que vai beber maracujá, eu vou provar também. É o melhor, eu gosto de maracujá. É bom para caralho. É o melhor que maçá, aposto. Muito bom, beleza maçá. Para quem não sabe, isto não há em Portugal, pelo menos no Porto nunca vi. Malta, olha, chegou aqui, bolo do caco e lápis, eu vou provar pela primeira vez. Que malta é isto de lápis? Se a mim está a matar isto, eu estou aí, a manhã não vou gostar. É, é. Tiago prova lá as lapinhas. Dá-lhe Tiago. Vai. É este pechinho aqui. Está-se a gravar também. É, é tudo. É este pechinho aqui. Só o Tiago vai provar lápis pela primeira vez. Vai, tu consegues, vai. Vai ser horroroso, mas. Vai, vai, vai. Excelente. Não é bom. É assim, não é uma. Foda-se, não é bom. Banda estranho, mano. E aquelas amarelas são o quê? Não, não provei. Xantra quer provar também. O que é que é aquelas amarelas? Malta, vou provar para o bolo do caco agora. Mas o bolo do caco tem certeza que eu gostarmo. Tipo é assim, não gosto também não ensinando. Esquece, mano. Tem bem bom aspecto. A brevidão, coquilha, mas isto... Top, mano. É bom? É bom o caco. Já sabe. É muito bom. Não gosto. Bolo do caco é maravilhoso. Sim. É, não é? Vamos comer altas picadas, mano. Maravilhoso. Os pautos querem ver uma cena fixe. Nós agora estamos no Cabo de Girão, aqui na Madeira e chequem esta paisagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Malta, já fiz umas gravações de drone e assustei-me um bocadinho. Não consegui levantar mesmo lá na ponta do Cabo de Girão porque tinha demasiado magnetismo. Quando é assim é melhor não levantar. Mas consegui levantar aqui no Pacho de Estacionamento e a imagem ficou brutal. Só a sério. Este drone... Mimim. Agora onde é que vamos? Onde é que vamos, Jamie? Victoriero! Victoriero! Amai! A única coisa que eu tenho a dizer, malta, é o nome disto. Pico do Areiro. A Madeira pessoal, Pico do Areiro, olha para isto. Isto aqui em cima é top, é lindo, ou seja, é lindo. Música Malta! Isto aqui no Pico do Areiro. Simplesmente sem música de fundo, sem nada. Ouçam. É a cena mais pacífica de sempre. Parece que estão tipo no paraíso, mano. Vou falar a sério. É mesmo super pacífico. Com esta paisagem, mano. Vocês verem em vídeo não tem nada a ver do que estar aqui a sentir, a sério. Esta paisagem é inacreditável, mano. Olhem lá. Estar aqui é inacreditável, a sério. Estes montes são gigantes e gigantes e gigantes. Foram. Ouçam. 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 Música 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 Malta, sinceramente, digo aí nos comentários, aquelas imagens de drone aqui ficaram magníficas. O meu coração está a mil, malta, porque assim, o drone foi-me extremamente caro e eu arrisquei para caraças porque isto é um sítio com muito vento, pouca rede, etc. Ou seja, não foi fácil. Não foi fácil pegar no drone e mandá-lo para o ar. O coração estava um bocadinho a mil, mas correu tudo bem. Ficou grudar as imagens, espero que vocês tenham gostado. Nós agora vamos continuar a fazer esta caminhada, esta caminhada até logo e depois vamos tentar ir até ali em cima e depois aí sim voltamos para trás e terminamos a nossa visita ao pico do Areíno. Pós uma longa caminhada, puta de paisagem. Música Pelo do pico do Areíno nós andamos, 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 andamos. Mas, nossa senhora, que esta cama é boa. São neste momento sete e dezesseis, sete e dezesseis, malucos. E eu vou ter que tomar banho, que já é transpirivo é este cabelo, também está a precisar de um... De um shampoo azizinho, de um hidratataba, hidratataba, não sei. Mas vou tomar banho, eu e aquilo vamos tomar banho e depois vamos jantar, não sabemos aonde, depois logo se vê. Vamos um bocadinho de chilling, depois não sei onde é que vamos, mas sei que vamos fazer qualquer coisa. Tchau. Vamos a caminho de ter com o resto da malta, que é para irmos jantar. Como vocês podem ver, estes corredores são soquinhos gigantes, mas bonitos. E eu agora vou só até ali ao fundo também, para vos mostrar a piscina do hotel, que provavelmente quando fizer bom tempo eu vou lá dar uma tolada. Ué ué. Então nós ali daquela parte de trás temos um grande jardim, como vocês podem ver ali atrás, um jardim enorme. Aqui é sauna, jacuzzi, bar outside e a famosa piscina, que o tempo hoje, infelizmente é o primeiro dia, o tempo hoje não está assim grande coisa, não. Mas a piscina é muito bonita, a piscina é muito bonita e tem uma paisagem de caraças. Vocês podem estar na piscina e com alta paisagem. Mas provavelmente nós vamos esperar para um dia melhor para ir lá dentro. Malta, estamos agora aqui no restaurante que é o Sete Martes, não é? Sete Martes. Sete Martes. E eu vou provar pela primeira vez Nikita sem álcool, do maracujá. O Carlos diz que é badabom, eu vou provar. Cheira bem. Please, 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 please. Igual. Badabom. É bom? É badabom. Ah! Mas o maracujá já é bom, mas isso é mesmo bom. É badabom. Mano, confia em mim, prova com álcool é igual, não muda nada. Minha sem álcool, a dele é com álcool. Vou provar na minha. Óbvio. Igual, não é? Igual. É igual, não é? Por acaso, não se sente nada óbvio. Agora, os top são, tira café de irmãos, espera aqui, bolo do caco, para picar. Malta, estou a provar outro bolo do caco, desta vez nos Sete Martes. Muito melhor que o lagarto. Desculpa lá, lagarto, foda-se. Totalmente aqui, mano. O bolo do caco aqui está top. Diga um bocadinho bem picado. Esquece, top. Fica gordo mesmo. Fica gordo. Aí me disse que aqui o picado era muito bom por isso. Temos picado frango e picado carne. Vamos pegar o de carne. E ficar a... Doce a piso. Um bocadinho, etc. Da, entra. Bom, é? Prova o de frango. Comenta. É? Agora experimenta, melhor a batata no molho. A lei. É bom, não é? O marinho é bom. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz! Man, estou super cansado, e já apanhei os caldoinzitos, como vocês podem ver aí, olha aqui. Jesus, está esta a vermelha, amor. E o meu nariz também, é. Aqui está o meu peito. Amém. Jesus. Apanhei os caldoinzitos já, e o tempo nem estava a cenar social, mas não estamos muito habitados a isto. Estou morto, estou completamente estafado, malta, espero que vocês tenham gostado do primeiro dia da madeira. Foi fucking épica, adorei tudo, 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 tudo. Foi top. Pico de Arieiro, Cabo Girão, imagens brutais de drone, comidas fucking boas, awesome, foi que correu tudo bem, a sério. Para o primeiro dia, acho que não podia ter começado melhor. Neste momento são... Que horas? São 10h30. Sim, eu vou dormir às 10h30. Eu vou só agora terminar este vlog, passar os vídeos para o computador, nem sequer vou editar por tipo, népia. Está aqui já tipo o mini setup improvisado, tem que ser. Mas nem sequer vou editar hoje, simplesmente vou-me deitar, malta. Estou extremamente cansado. Amanhã, 8h a pé, para tomar um grande pequeno almoço e depois irem ter com o Xen Tricolajon Boy e o Xen Tricolajon Boy. Por isso só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o apoio nestes vlogs, se vocês gostarem, que eu acho que até estão a ficar entusados. Mas, pelo menos, o primeiro ficou. Fiquem bem. Um grande abraço. Até amanhã. E... O vídeo acabou. Mas não te esqueças de passar neste vídeo aqui, ok? Porque é importante. E também de passar neste vídeo. São dois vídeos extremamente fixos e de certeza que tu vais curtir. Ah, e claro, se és novo no canal, não te esqueças de subscrever, ok? Subscreve, não custa nada e ativa o sininho para as notificações. Ok? Vejo-nos no próximo vídeo. Tchau!